Fala, Lação Santista, tudo bem? Agora oficial, o Santos está eliminado da Copa Sul-Americana. Ontem o Aldax italiano venceu o Blumen em Santa Cruz de la Serra e, portanto, o Santos matematicamente não tem mais chances de se classificar na competição continental. Mais um vexame e mais uma meta financeira que o Peixe não cumpriu. Nessa projeção financeira que o Santos fez no início do ano, que é uma piada. Até porque, claro, esse não é o tema do vídeo, mas de alguma forma tem a ver. Porque a projeção que geralmente os clubes fazem no começo de temporada são projeções até um pouco pessimistas para o futebol. Porque em cima daquilo que o clube projeta, que a administração daquele clube projeta, que o clube negocia dívidas, negocia jogadores, sabe que pode ter um teto salarial, um teto orçamentário para trabalhar negociações, contratações de atletas, e o Santos fez uma meta, uma projeção financeira surreal, não cumpriu no paulista. Já não se classificava duas temporadas para as quartas de final. Tinha, inclusive, brigado para não cair até a última rodada, mas projetou que esse ano poderia ser vice-campeão. Não vislumbrava absolutamente nada, não vislumbrou absolutamente nada nas últimas temporadas. E aí colocou quartas de final da Copa do Brasil, não cumpriu. Quartas de final da Sul-Americana, mais um vexame, não passou da primeira fase. E um grupo, cara, que era um grupo muito classificável, com News Old Boys, com Blooming e com Aldax italiano. E agora o Peixe vai ter que vender alguém. E a galinha dos ovos de ouro, como diz o tema que você já viu aqui no título do vídeo, é o Marcos Leonardo. E antes de destrinchar a realidade do Marcos Leonardo, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal do Esporte por Esporte, para ativar as notificações, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai entregando mais vídeos deste projeto novo, que é o Na Gaveta Comigo, Fábio Lávio, todos os dias, meio-dia, trazendo informações quentinhas, as gavetinhas de informação sobre o Santos Futebol Clube, de informações sobre o Santos Futebol Clube. Ah, e principalmente, tá? Vira membro, você não é membro? Vira membro do Esporte por Esporte. Você vai poder participar algumas vezes do nosso EP Rádio, até mesmo do nosso Esporte por Esporte na TV. Você vai poder concorrer a camisas do Santos, você vai ganhar brindes, vai ganhar privilégios, conteúdos exclusivos. Então, se inscreva, além de se inscrever, se torne membro. É baratinho, os planos mais básicos são bem baratinhos. Então, vire membro do EPE aqui no YouTube, perfeito? Bora falar sobre o Marcos Leonardo agora? Marcos Leonardo, que foi valorizado no Sul-Americano Sub-20. Muita gente até estimava que ele não fosse mais vestir a camisa do Santos, porque a final do Sul-Americano acontece quando a janela de transferências já abre, né? A janela abre no dia 3 de julho. Porém, o Brasil caiu precocemente. Muita gente esperava que o Brasil fosse chegar à final do Mundial Sub-20, mas caiu contra a forte seleção de Israel, né? Ah, Fábio, mas Israel não tem tradição de futebol. Israel é atual, a seleção de Israel é atual vice-campeão europeia de futebol Sub-20. Perdeu para a Inglaterra na final, uma geração inglesa, inclusive, muito forte e muito promissora. Então, essa geração de Israel deu trabalho, ganhou do Brasil, o Brasil voltou para casa mais cedo, e o Marcos Leonardo pôde jogar, inclusive fez gol, né? O gol de honra, ou da desonra, ou o gol inútil que o Santos fez contra o News Old Boys na última terça-feira na Vila Belmiro. E é esse Marcos Leonardo que é o grande ativo que o Santos tem no mercado, que o Santos precisa fechar conta, precisa pagar salário, tem uma preocupação, há uma preocupação, sim, por parte da direção Santista, como vai fechar as contas já desse mês, como vai pagar direito de imagem, como vai acertar salários do elenco. E o Marcos Leonardo é um jogador que o Santos precisa, e se já precisava, precisa ainda mais justamente pelos motivos que eu apresentei no começo do vídeo. Porque o Santos fez projeções financeiras, orçamentárias, surreais, uma projeção orçamentária surreal por parte do Santos no começo da temporada, e que não conseguiu cumprir, e não vai cumprir a do brasileiro, que é na sexta colocação. O torcedor do Santos tem que se dar por satisfeito se o Santos terminar na décima colocação do Campeonato Brasileiro. É coisa para se comemorar, para se vibrar. Se o Santos não passar perrengue, não brigar para não cair até a última rodada, é coisa de pagamento de promessa, de Santos, estou em São Paulo agora, mas de Santos, de São Paulo, para a Aparecida do Norte a pé ou de joelho. É coisa para se celebrar. Principalmente dentro da realidade e da falta de planejamento que essa diretoria do Santos tem, e teve desde o primeiro dia de gestão. E que nenhum momento teve capacidade para recalcular a roda. Mas voltando ao Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo hoje não tem nenhuma proposta. Tanto o staff do Marcos Leonardo quanto o Santos. Mas por que o Santos então está tão animado que pode negociar o Marcos Leonardo? Porque o Marcos Leonardo está na lista de interesses de algumas equipes da Europa. Algumas já sondaram o Santos, outras em alguns outros momentos manifestaram interesse, outras o Santos ainda espera que durante a janela de transferências vá receber, é o caso, por exemplo, até do PSG. O Manchester United já em algum momento já buscou informações sobre o Marcos Leonardo. Mas hoje, de concreto, o Santos não tem proposta alguma pelo ML. O único time que chegou mais próximo de abrir conversas com o Santos se assustou com os valores, que é o Sporting de Lisboa e Portugal. O Santos quer arrecadar 25 milhões de euros com o Marcos Leonardo, que tem uma multa recisória de 100 milhões de euros. O Santos entende que dificilmente consiga esses 25, mas joga o 25 para conseguir o 20. menos que 20, o Santos não vai negociar o Marcos Leonardo, pelo menos é o que a gente que está nos bastidores escuta. Nós que estamos nos bastidores, escutamos. Porém, quando a água bate na bunda, a gente não sabe o que vai acontecer. O Santos precisa pagar as contas. O Santos está com a faca no pescoço. Então, eu não duvido o Santos vender por um pouquinho menos, 15, 16, 17. Vai tentar esticar a corda ao máximo para conseguir até 20. Roma. O Marcos Leonardo, os representantes da Roma entraram em contato já com o staff do Marcos Leonardo para buscar informações, isso recentemente. O Marcos Leonardo está na lista de jogadores que o Roma observa. Só que o Roma hoje está atrás do Icardi, para a posição. Se conseguir o Icardi, dificilmente vai atrás do Marcos Leonardo. Ah, mas o Icardi é velho e o Marcos Leonardo é novo. O Roma busca o 9. Se conseguir o Icardi, não deve ir atrás do Marcos Leonardo, mesmo sendo o jogador mais novo. A Lazo entrou na parada também com a mesma forma. Entrou em contato com o staff do jogador, mas o preto no branco, a proposta oficial, por enquanto, não aconteceu. E outra coisa, uma alternativa que os clubes europeus podem ter em relação ao Marcos Leonardo é pagar o valor menor para o Santos e manter o percentual do jogador. Sabendo que é um jogador promissor, que pode ser revendido na Europa, existe a possibilidade de um time querer pagar 10 milhões de euros e manter aí o Santos manter 50%. Ou o time pagar 15%, 12%, 13% e o Santos manter 20%, 30% dos direitos econômicos do Marcos Leonardo. A médio e longo prazo, seria um bom negócio. Mas diante da realidade financeira do Santos, seria péssimo. Então, para resumir o papo, o Marcos Leonardo é o principal ativo, o Santos não deve receber proposta pelo Ângelo, principalmente porque o Ângelo está em queda livre, então o Patati já tem passado ele na preferência com o Dair Helmo. Então, a expectativa que tinha do Ângelo era o Ângelo fazer um primeiro semestre muito bom. E assim como o Nottingham Forest, no ano passado, procurou o Santos, outro clube, talvez no mesmo patamar, da mesma expressão, fosse pagar aí 15 milhões, 18 milhões de euros pelo Ângelo. Isso dificilmente vai acontecer. Se algum time vier procurar o Ângelo, é papo de 10 milhões, 12 milhões, nada mais do que isso. Não acredito que vão buscar o Ângelo. E aí o Marcos Leonardo vira a grande galinha dos ovos de ouro do Santos. O grande peixinho dourado do Santos, para a gente enquadrar com a realidade do clube, com o mascote, com o símbolo do clube, é o grande peixinho dourado do Santos. Só que o mercado sabe que o Santos está vendendo almoço para pagar a janta. E isso pode dificultar muito as negociações. Tudo vai se desenrolar depois do dia 3 de julho. Eu não acredito que propostas oficiais cheguem antes disso. E o Santos vai ter que ser muito sapo, ter muito sangue frio, e ser muito estratégico, o que a diretoria do Santos até hoje não foi, na hora de se movimentar nessa transação do Marcos Leonardo. Para não deixarem de colocar a faca no pescoço da diretoria do Santos, do clube, da instituição Santos Futebol Clube, e ao mesmo tempo conseguir o máximo possível por um ativo que hoje é o único capaz de auxiliar financeiramente o Santos Futebol Clube. Perfeito? Essa foi a terceira edição do Nagaveta com o Fábio Lázaro, diariamente, de segunda a sexta, na verdade, ao meio-dia, aqui no canal no YouTube do Esporte por Esporte. E você, ficar gostando, curta, compartilha os vídeos com os amigos, manda para aqueles grupos de santistas que você tem, com a família, com a galera da faculdade, da escola, com os amigos peixões que você tem, e também ativa as notificações porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e vai te entregar cada vez mais notícias quentinhas e na gaveta comigo, Fábio Lázaro. Forte abraço, tamo junto, até amanhã, nós.